Equipe Ertson Auto, muito bom dia, vou mostrar para vocês hoje uma Mercedes-Benz GLC 43 AMG. O sistema que eu vou explicar na sequência, ele também é compatível com outras versões, outros anos de Mercedes-Benz. Então se você possui algum carro dessa marca, classe B, classe C, GLA, que fazemos muito, estamos aqui à disposição para fazer um orçamento para o seu veículo. Esse carro aqui possui um painel todo relembrando fibra de carbono, diversas tags, edições especiais. É um carro muito bacana, versão esportiva, todo kit AMG nesse veículo. Mas vamos focar aqui hoje em demonstração do Apple CarPlay. Todo o sistema é comandado pelos comandos aqui do console central, ou seja, tudo integrado na central original desse veículo. Você consegue, através do Apple CarPlay, com conexão sem fio, fazer, por exemplo, uma chamada de telefone. Então você vai selecionar aqui chamadas recentes, digitar o seu telefone novo, algo nesse sentido. Você consegue também selecionar a sua playlist favorita de música. Então você vai abrir o seu aplicativo do Spotify, ou do Deezer, ou do Apple Music, aquele que você utilizar, aquele de sua preferência. E você consegue também selecionar aí playlists, sua biblioteca, navegar por músicas novas. Se você utilizar o nativo da Apple, o Apple Music, também total integração aqui. O que os clientes mais procuram hoje na instalação do sistema do Apple CarPlay é sempre a parte de navegação. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês algumas soluções hoje na navegação. Então você consegue utilizar o sistema mais clássico, mais desejado de todos, o Waze, mostrando radares, alertas sonoros aí integrados no áudio do veículo também. Então você vai curtir a sua playlist do Spotify ou do Deezer. Enquanto você está ouvindo sua música, ele vai interromper brevemente para poder trazer o sinal de radar, polícia, trânsito, por aí a fora. Todos os comandos sempre feitos pelo sistema central original do veículo e também para os comandos de voz. Se você prefere utilizar, por exemplo, um aplicativo de navegação offline, como o SIDE, que é o mesmo Here We Go, também tem a total disposição sua aqui. Então os mapas offline já aparecem para você por aqui, você tem que fazer o download deles depois aí usando uma internet sem fio e eles ficam disponíveis. Isso é interessante quando você vai viajar, por exemplo, até para outro país ou uma região que você não tem aí conexão 4G, você consegue acessar, por exemplo, a sua localização sem utilizar plano de dados nenhum. Então você fica livre disso. Vejam só aqui em direção da nossa loja, na Rua Francisco Alves, quase na esquina com a Rua Fábia, você tem aqui a nossa localização em tempo real através apenas do uso do GPS, sem utilizar plano de dados. Também pode utilizar o Google Maps e a parte de áudio e entretenimento toda. Você consegue acessar as suas agendas do calendário, mensagens e mensagens de texto no WhatsApp também. Tudo isso 100% plug and play no veículo, sem corte de fio algum, preservando toda a originalidade desses carros aqui. E é uma plataforma que ela pode ser também integrada e utilizada em outras Mercedes-Benz, na linha BMW, Audi, Porsche, Volkswagen, Land Rover e Jaguar. Temos produtos aí para atender a toda a linha europeia de veículos, também RAV4, Híbrida, Lexus, Jeep Compass, Jeep Cherokee. Estamos localizados na Rua Francisco Alves, número 1 e 6 na Vila Romana, na Zona Oeste de São Paulo. Aguardamos a visita, estamos à disposição para fazer um orçamento, tanto nos nossos canais de comunicação online, quanto fisicamente aqui em nossa loja também. Uma ótima semana a todos. Ardição Alto.